Você já ouviu falar em tomate grape? Mais conhecido como tomate cereja ou uva? Nossa repórter Silvia Arantes foi até uma propriedade de conhecer uma plantação desse fruto. Há um ano, o produtor resolveu investir no cultivo protegido dessa variedade. E atualmente são quase 4 mil pés cultivados em estufa. Pequeno, nutritivo, saboroso e prático tomate grape, também conhecido como tomate uva, tem conquistado os brasileiros. A produção do fruto tem atraído alguns produtores do estado de Goiás. Há um ano, o seu aderço resolveu investir no tomate cereja tipo grape. E olha que o negócio vem dando lucro aqui em Nova Veneza. Hoje nós estamos atravessando uma fase de água, uma fase muito complicada, uma fase onde quase todos os municípios hoje já não existe água para ter aquele sistema de irrigação por aspersão. E esse sistema de estomate aqui é um processo que o produtor, nós produtores, temos que implantar ele, porque é um sistema econômico de água, é um sistema que é mais caro, ele é mais caro para nós produtores. Mas nós vemos a viabilidade com mais facilidade. O seu aderço investiu cerca de 250 mil reais em toda a estrutura. O espaço da estufa é de 1.600 metros de área protegida. Investimento alto, não é investimento baixo. Dentro do setor rural, hoje, é um investimento que se faz a longo prazo, entendeu? E que nós estamos acreditando que vai dar certo. Aqui na propriedade, o produtor conta com a ajuda de um técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Segundo o especialista, vale a pena investir nas instalações, já que o resultado é um tomate com mais qualidade. Tem um valor mais alto porque a estrutura tem toda uma tecnologia agregada. Então nós temos uma estrutura com uma tela anti-afídio, que tem um entrelace bem fino para evitar que certos tipos de insetos, que são pequenos também, adentro do local. Nós temos um pé direito, que é maior, de torno de 5 metros, para dar um conforto térmico, tanto para a planta, quanto para os funcionários, quanto para quem está trabalhando aqui, é melhor. Nós também temos uma cobertura, tem um filme plástico que reveste a estrutura por cima, que tem uma tecnologia aplicada nele, que é um filme plástico difusor, que ele diminui a incidência solar dentro da estufa, justamente para a gente ter uma temperatura mais aceitável, tanto para a planta, quanto para os funcionários. Aqui nós produzimos ele num ambiente de baldes, com substrato, a gente tira do solo justamente para a gente diminuir a questão de doenças do solo, isso reduz bastante a aplicação de defensivos, a parte de irrigação é por gotejo, nós temos um sensor de irrigação que nos diz o momento certo de irrigar. No chão, nós utilizamos a ráfia, que melhora também o ambiente, deixa o ambiente sujo, fica mais fácil de você manejar, de você trabalhar aqui dentro. Então tudo isso tem um custo e que a gente está vendo ele sendo revertido em um produto de menor qualidade. Uma das vantagens do cultivo protegido é que em dias de chuva como esse da nossa gravação, o horticultor não precisa parar o trabalho. Nós estamos num ambiente agora, no período de chuva, está chovendo lá fora, nós estamos aqui produzindo, trabalhando, sem interferência. Então tudo isso facilita a nossa produção. Ainda segundo o especialista, o tomate não gosta muito do calor, por isso a temperatura na estufa deve ser controlada. O tomate tem um certo limite de temperatura, principalmente para a questão de florescimento e para a questão da formação do fruto. Se a temperatura eleva, ele chega a ter problema de aborto. Então aqui nós temos esse ambiente justamente para conduzir isso, para evitar esse tipo de aumento de temperatura. Se nós tivéssemos uma estrutura diferente, com o pé direito abaixo disso, sem um telhado com lanternim e sem um filme plástico adequado, a gente provavelmente teria esse problema aqui, como a gente já viu em outras estruturas. Mesmo no cultivo protegido, existem as pragas e doenças. Por isso, alguns cuidados são necessários. A gente ainda sofre com pragas porque a gente tem entrada de pessoas dentro da estrutura. Então até esse cuidado que eu estou com esse jaleco é justamente para evitar que eu traga para dentro da estrutura insetos que podem acarretar em doença para a planta. Então a gente tem todo esse cuidado para evitar o máximo que entre insetos aqui. O período do plantio, a colheita da primeira carga de tomate, é em torno de 60 dias. A semente, quando ela está nas nossas mãos, nós passamos para a pessoa que vai fazer a muda, para o lugar certo, que é uma estufa também. Essa semente, ela fica durante 30 dias nessa estufa. Quando completa os 30 dias, ela vem ao nosso poder. Aí nós encaminhamos ela aqui na plantação. Depois que a muda já está pronta, de 50 a 60 dias já está começando a colheita. Depois da muda, pronta. Quando o ciclo da planta termina, são retirados os restos e é feito o tratamento do solo. Novamente, a estrutura está preparada para um novo ciclo. Depois que ele é plantado, cerca de 50 a 60 dias ele começa em produção. Então nós temos aí, dependendo da estrutura, aqui nós estamos falando de 8 a 10 meses. Vai depender muito de como que vai ser a planta, como que ela vai reagir durante esse período. Porque tem várias questões, nutricional, questão de incidência, de doenças, questão climática também interfere. Então nós estamos esperando aí um período de 8 meses de colheita. Mas nós temos visto estruturas com 10 meses e, se não bem cuidadas, com 4 a 5 meses, depois que ela começa a entrar em produção. Depois que encerra esse período, nós fazemos a retirada das plantas, damos um período aí para organizar toda a estrutura e nós entramos novamente com a produção. Atualmente, são cultivados quase 4 mil pés de tomate cereja tipo grape neste ambiente protegido. Por semana, chegam a ser colhidos 1.200 quilos de tomates. Em época de pico, a colheita chega a aproximadamente 2.500 quilos do fruto. É apenas o primeiro ano de cultivo do tomate grape na propriedade do seu aderço. Mas ele já pensa em aumentar a produção. Nós estamos no primeiro ano e o nosso intuito aqui, o nosso pensamento é de cada momento que passa é se pensar num crescimento. E esse crescimento, o que quer dizer? É mais plantação.